E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui de Moonlighter. Eu comecei lá fora, mas eu já entrei aqui no nosso portal que a gente tinha deixado no último vídeo. Lembrando que quando a gente deixa o portal, já volta descoberto aqui. Então, vamos tentar passar direto para o chefe. Então, vamos lá. Perceberam que esse monstro ressuscita os outros? Por isso estava difícil desse jeito. Perdi umas pés de barrinha aqui. Já começou o pansecado. Então, vamos lá. Já começou difícil essa dungeon. Mesmo sabendo aonde que a gente tem que ir. Não vai ser fácil. A gente já vai direto. Vai chegar no chefão, mas já sem as barras de armor. Vamos ver se dá bom. Vamos lá. 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 Apesar de ser o último chefe que a gente vai precisar enfrentar nas dungeons normais, ele foi tranquilo. Uma mecânica não tão complicada. Que bom. Cabe tudo na mochila. Vamos dar uma olhada nesse anel. Cabe tudo na mochila. Essa estratégia de voltar pelo portal e quando retorna o mapa inteiro tá aberto. Aqui está aberta a quinta porta. Cabe tudo na mochila. Vamos vender o que nós temos então. Vamos lá. 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 Pega o ladrão. Puts, no final do jogo perdemos o primeiro item. Pega o ladrão. 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 E транpichar esse pão denúncio. E systems do tempo. Pega o ladrão. Pega como secas. Vou fazer 5 Embora não Não possa colocar mais Acabou Vamos ver se com esse Dinheiro a gente não consegue Comprar o que falta da loja Beleza Completadinho Baú Maior Ele tem vários Andares E aqui tem a caixa De venda Beleza Eu vou finalizando por aqui E no próximo vídeo a gente volta e vai direto Ver o que tem dentro da quinta porta Valeu por assistir e até a próxima Até mais